E eu vou colocar, e tá dizendo que assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os sados seus, sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, jus perito na lei, formulou uma questão para submeter a Jesus à prova. Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos da lei? Aceverou-lhe Jesus, amarás o seu Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma e com toda a sua inteligência. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. Primeiro, fala em termos de prioridade. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses dois mandamentos estão sujeitos todas as leis e os profetas. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela tua palavra hoje. Nós agradecemos, Jesus, pela sua palavra de vida nas nossas vidas. Jesus, nós queremos te conhecer mais. Nós gostaríamos de andar com você. A gente agradece porque o Senhor nos chamou para ser seus discípulos, para ouvir a sua voz e andar com você e viver na sua vida e nos negar e seguir você. E eu oro para que o Senhor traga luz a cada coração e que, mesmo que os desafios que a gente abra os nossos corações para receber de você, para recalibrar a gente, para realinhar a gente e nos mude, nos transforme. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. E agora, nessa superfície, nós vemos esse primeiro mandamento. Ele parece tão, né? Nossa, Deus me ama de essa forma. E se eu não fizer isso, eu não vou ter mais nada. Mas eu quero te contar uma coisa. A escritura, ela fala disso como o maior mandamento e, na verdade, é o jeito que Deus nos ama. Com todo o coração dEle, com toda a mente dEle, com toda a alma dEle. A gente não precisa olhar mais do que a cruz para ver que essa é a forma que nós somos amados por Deus. Ele nos ama com tudo que Ele é. E a cruz do Calvário é a prova disso, que o amor dEle dura para sempre. Aleluia. E eu estou feliz no Senhor essa manhã. A gente precisa lembrar das boas novas das escrituras hoje. A cruz nos mostra isso. E agora, com o que o Senhor está mostrando em Mateus, o que Ele está vendo é de pessoas que estão respondendo a Ele de forma... que querem refletir esse amor dEle. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. e a gente precisa dessa resposta do amor. E quando chega nesse momento que essa resposta de amor vem de dentro de quem a gente é, do interior do nosso coração, é isso que a Bíblia se refere como louvar. E a gente vai falar um pouco disso hoje. E esse é o coração do adorador. E aqui nessa igreja, a gente tem que falar sobre amar a Deus, crescer juntos e servir a outros. E a primeira coisa é amar a Deus. E a gente vai voltar nisso. Mas eu quero levar vocês e quebrar essa passagem de algumas formas. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre isso, e as notas estão aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha. A gente tem um sistema antigo, que é o PDF. E talvez você pense que você não anota, mas de qualquer forma, a forma que você fizer, é tudo bem. Mas o primeiro e o segundo mandamento estão conectados. E eles estão conectados e são inseparáveis. Nós vamos falar sobre isso agora. O primeiro mandamento, a gente vê que é sobre vertical. E o segundo mandamento é sobre horizontal. Em vertical, eu quero dizer que é a sua relação com Deus. É aquela relação vertical. E na horizontal, é a sua relação com o próximo. O primeiro é sobre amar a Deus. E o segundo é como amar o próximo. Quando a gente estava falando na reunião de oração, existe a cruz, ela tem uma linha horizontal e uma linha vertical. Porque Jesus reconciliou a gente e ele ensinou a gente a amar de uma forma cada vez mais profunda. E está tudo conectado. E está tão conectado que a Escritura diz que quando você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, isso está querendo dizer que você é um mentiroso. E é um tapa bem na cara. Porque ele está chamando a gente de mentirosa. A gente fala, ah, eu amo Deus, eu amo Deus com toda a minha vida. Mas a gente odeia as pessoas. Ele está dizendo que isso é uma mentira. E isso, a Escritura, ela é bem, ela confronta a gente. Principalmente quando fala sobre o crescimento. Porque Deus, ele corrige as pessoas que ele ama. Então, se Deus te corrigir nesse momento, você pode pensar, nossa, amém, ok, Deus me muda. Faz o que você precisa fazer. E eu tenho esse desenvolvimento regularmente. Em 1 John 4, 7, diz... A gente vai ler algumas partes. É... Vamos falar agora. Amem uns aos... Amados. Ele está falando... Ele começa com amados. E a gente vê que a gente é amado por ele. Então, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Então, essas palavras, elas estão... Todos vão de ágape. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E presta atenção aqui, porque... Por quanto Deus é amor. Essa é a forma que a gente... Aqui, você pode escrever aqui no chat. Deus é amor. Existem momentos que... Da Escritura que... Ele estava falando sobre a natureza de Deus. Ele é amor. Ele é santo. Ele... Ele não tem amor. Ele não tem santidade. Ele é o próprio amor. Ele é a própria santidade. Ele é o Espírito. Ele é a luz. Ele é o fogo santo. Ele é... E nós vivemos aqui no 1 John 4, 7, 8. Diz que ele é amor. Agora, nós vamos para o 20. E aqui está dizendo... Se alguém declarar... Eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Por quanto... Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. É quem não enxerga. E nesse... E ora, ele nos entregou este mandamento. Quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Então, esses mandamentos, eles estão linkados. Eles têm uma conexão. E um, ele segue através do outro. E existem duas partes que a gente pode entrar quando a gente está falando de... 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 Mandamentos. A gente pode ver esse lado vertical. E em 1 João está falando isso. Você não pode ter simplesmente o vertical se não deixa fluir da sua vida pelo horizontal. E existem outras áreas que eu quero falar agora. Outro erro que eu quero falar para você agora. Que é... Perseguir o amor horizontal quando você ignora o vertical. Porque... Tentar viver o segundo mandamento enquanto ignora o primeiro. Isso você tira Deus de perspectiva, da imagem. Sabe? Esse negócio de vou amar a todos, vou fazer tudo isso. Mas eu não tenho o... Vou me entregar a Ele. Eu vou me entregar a Deus. Me render a Ele. Então, o que eu quero dizer é que quando eu tenho que fazer... Quando eu tenho que fazer o segundo mandamento sem fazer o primeiro... Isso ignora a realidade de que todos foram criados para um relacionamento com Deus. E são capazes de conhecer Ele. Isso ignora essa equação que existe algo profundo. Que as pessoas foram criadas para conectar com Deus. E sem isso, uma parte é perdida. E da... Do relacionamento. E o resultado disso é... Isso faz... Quando você remove o amor de Deus, isso faz com que... Ou você força as pessoas para amarem os outros. Mas talvez isso não seja popular de você falar. Mas eu vou dizer, muitas vezes, quando essa coisa política é apenas um... Apenas um substituto do amor, do tipo ágape de amor. Essa vergonha, essas coisas... Isso é uma... Religiosos, eles usam isso muito. E não deveriam. A gente não deveria estar parado em vergonha. Esse é o momento de se dizer. E isso é... Às vezes você pensa, se eu te fizer... Você se sentir vergonhado, você vai fazer o que eu quero que você faça. E vai ser a minha versão do que eu quero que o mundo seja. Então, se você tiver uma empatia e você amar mais os seus vizinhos... Você tenta replicar os valores de Deus sem replicar a Deus. Muitas pessoas tentam querer o reino, mas sem o rei. Se existe um reino, existe um rei. E Jesus é esse rei. O rei dos reis. O senhor dos senhores. Sabe, existe um momento no livro de Juízes que diz... Não existe rei em Israel. E todos os homens fazem o que é certo. Nos seus próprios olhos, nos seus próprios pontos de vista. Sabe, não existe um modelo. Eu sou o rei. Eu estou no... O que eu quero, o que é importante. Não existiu um tempo em Israel que fosse tão caótico quanto esse. Que não tinha um rei em Israel. Então, amigos, mas eu sou muito feliz e sou muito grato. Que não é só sobre o que está nos meus olhos. Mas é o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na palavra dele. Sobre os valores dele. Sobre as regras dele. Sobre as chuvas dele. O reino dele. O reinado dele. É sobre a agenda dele. O tempo dele. E eu não quero estar em nada que não esteja... Seja parte dele. Eu não quero ter um reino sem o rei. Eu quero o rei e o reino. Esse deveria ser o desejo do nosso coração. O desejo dos nossos valores. E esse primeiro mandamento. Quando ele é feito de uma forma correta. E feito como um estilo de vida. Essa pessoa. Eu e você. Seremos transformados. À medida que a gente segue o Senhor. E nesse processo de entregar tudo a Deus. A gente vai conhecer o coração do Pai. E a gente não pode conhecer o coração do Pai. Sem trazer um pouco do céu na terra. E amar as pessoas com esse próprio amor. Porque a gente não pode amar com o coração do Pai. Sem amar o próximo. Sem tratar ele com dignidade, justiça. E sem relatar eles com os... Eu digo a conta com o que eles são. Aos olhos do Pai. Então. À medida que você estiver mais conectado com Deus. Você vai amar mais as pessoas ao seu redor. John. Ele estava querendo dizer que não tinha como você amar. Ele estava querendo dizer que... Se você diz que você ama a Deus. E você odeia os seus irmãos. O que você tem aqui nesse amor de Deus. Isso não é amor. Então você não sabe quem é Deus. E a gente precisa sair dessa coisa aqui. Que dizia que eu amo a Deus. E que ama a Deus muito. Algumas pessoas. Elas não conhecem Deus. Porque se você conhece Deus. Você vai amar. Mas existe também um processo. De que a gente pode começar a crescer em amor. Nem todos os crentes. Eles... A gente vai aprendendo. A gente vai crescendo. A gente vai se tornando cada vez mais. Mais parecido com Cristo. E talvez o nosso amor esteja fraco. Mas ele está ali. Talvez ele esteja imaturo. Mas ele está ali. A gente quer que está crescendo. E ir movendo em amor. Ok. Então à medida que a gente aprende. Esse amor espiritual. O amor vai entrando. E indo mais profundamente no seu coração. E a gente vai indo para Efésios 3. Que está dizendo que Cristo... Que você esteja enraizado em amor. E que esteja possível de compreender com todos os santos. E na profundidade. E na altura para conhecer Cristo. Que ultrapassa todo o conhecimento. Isso é uma coisa que a gente só consegue entender com o nosso espírito. Com Deus. E isso continua no verso 20. Que vai falando sobre isso maravilhoso. Que continua em Efésios. Que o poder que vem em nós. Que é o poder de Deus. Do amor de Deus. E Jesus não diz que o maior mandamento é ame ao próximo como a ti mesmo. Algumas pessoas pensam nisso. Eu ouço isso. O primeiro mandamento. O mais importante é ame ao seu próximo como a ti mesmo. E na verdade o primeiro é ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração. Com toda a sua alma. Com toda a sua mente. E eu sei que você está aqui comigo. Aleluia. E primeiramente eu quero amar o Senhor. A gente não pode demonstrar o reino sem ter os valores do rei. E a gente vê isso o tempo todo. A gente pode ver isso em nós mesmos. E a gente pode colocar isso nos olhos de Jesus. A gente vai ser possível de ver isso e andar com isso. Mas o melhor é sempre a primeira coisa das pessoas que amam é amar ao Pai. Jesus amou o Pai com tudo que Ele foi. Ele é a maior prova de amor que andou no planeta. O amor do Pai que seguiu através dele e veio até nós. Ele negou a natureza de Deus. João estava falando sobre isso. Ele deu um grande testamento de amor. Se a gente fala que ama a Deus, mas não ama ao próximo, é um mentiroso. Porque a gente não pode cometer esses erros. A gente não pode tentar fazer um sem o outro. O primeiro e o segundo mandamento são linkados. São conectados, mas nessa ordem. Ame a Deus e ame ao seu próximo. Ponto 2. E todos voltam à adoração. Tudo é sobre o primeiro amor. Tudo volta à adoração. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. A gente vai voltar um pouquinho, mas está relacionado. Todos os mandamentos, todas as leis e os profetas estão presos no primeiro e no segundo mandamento. Em outras palavras, se vocês fazem essas duas coisas, vocês vão organicamente fazer o resto da lei. Isso é a forma sobrenatural na sua vida. Obediência é um... Se você ama, você vai manter os meus mandamentos. Existe um lugar no meu coração que eu... Eu não vou sair e roubar e cometer fornicação, porque eu vejo que isso cria uma desconexão. Eu fico desconectado a Deus e eu não quero isso no meu relacionamento com Deus. Eu não quero sofrer e deixar o Espírito Santo triste, porque eu valorizo a presença dEle de uma forma muito grande e porque eu amo a Deus, porque o meu sim a Deus é tão grande, o meu não ao pecado é muito fácil. Existe uma conexão. Todas as leis dos profetas, eles estão presos nessa parte. E eu não quero tratar desconexão, eu não quero ferir pessoas do meu redor, eu não quero pecar contra outros e nem tratar de uma forma que cause algo. Existe algo que é praticamente automático. Não é que a gente não precise da palavra, mas isso vem de uma forma intuitiva. Então, se você pensa, nossa, tem muita coisa nas Escrituras, tudo começa aqui. E se você está começando aqui, você está fazendo essas duas coisas, você vai conseguir muitas coisas. Eu não estou dizendo que você não precisa ler a Bíblia, mas isso é aquele dois que tudo está afirmado nele. E tudo volta para a adoração. E tudo volta para o primeiro amor. E agora eu vou ler pela... Em outra tradução que fala, Mestre, qual é o outro mandamento? E está dizendo, Ame ao Senhor teu Deus com toda a paixão do seu coração, com toda a energia do seu ser e com todos os pensamentos que existem em você. Esse é o maior e o supremo mandamento. Então, quando uma pessoa ama com tudo que ela é, é disso que a gente está falando, sobre a essência do adorador. Vamos falar um pouco sobre a adoração. Vamos para João. A gente vai falar sobre a conversa que Jesus teve com... Ela diz no verso 20, Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela, Mulher, podes crer-me. Está a próxima hora, quando nem neste momento, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorarás o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas na hora chegada, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois esses que são o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher, a mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo isso. Aseguro-lhes, Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Então, nesse momento, ele está ensinando sobre a adoração. E é um momento incrível. Quando a gente está adorando aqui, e a gente começa a falar sobre esse momento de adoração, eu quero fazer uns... Eu quero falar sobre o que Jesus está falando, que é, na verdade, sobre amar com todo o seu coração. Então, um verdadeiro adorador não é sobre onde, e sim a quem. Sabe, quando você pensa, eu não posso esperar voltar para a igreja. A gente está tendo igreja agora, a gente está tendo igreja na sua casa, no seu carro, num podcast, ou em qualquer... Eu tenho momentos, às vezes, que eu estou ouvindo uma adoração, e eu começo a parar e eu choro em momentos que eu estou... que eu estou ouvindo, em momentos que eu estou correndo, e eu tenho que parar e orar porque Deus está movendo em mim. E eu sou muito grato pela igreja corporativa por estar num lugar, assim, num templo. E eu quero te dizer isso. Existe um poder de estar junto, de compartilhar juntos, mas do jeito que a gente está hoje, eu sou muito grato pela tecnologia que nos permite estar assim agora, mas eu amo o jeito que muitas formas corporativas estão nas músicas também. Isso é uma expressão de adoração. Não é a única, é apenas uma expressão. Não é sobre onde você está. Não é sobre estar no santuário, num momento que a banda está tocando a sua música favorita e as vozes deles estão todas ao redor de você. e tudo isso está acontecendo. Acredite, eu amo isso. Eu sou totalmente a favor disso, mas não é só sobre isso. Algumas vezes, o adorador, a adoração pode ser por experiência. E quando você... Às vezes a gente começa a adorar as coisas ao redor e não adorar a Deus. A gente adora a música. Sabe quando você pensa, nossa, esse cantor... Eu não gosto dessas luzes hoje, eu não gosto dessas coisas assim. A gente está tão preso às experiências. Isso não é bom. Não é a forma que é. Isso... Isso é uma coisa que você precisa checar o que você está fazendo. Isso não é sobre... É sobre amar a Deus com todo o meu coração, com a mente, com as forças. E adorar nas músicas, a gente faz isso numa forma de recite na nossa mente. E isso não é só sobre uma experiência. Talvez eu esteja tendo um momento maravilhoso. Talvez eu esteja tendo uma experiência, maravilhosa, porque eu estava dirigindo para a igreja ou eu estou em casa ou porque as crianças estão te deixando louca ou por... Sabe, todas essas coisas, as coisas estão loucas e caóticas e as crianças estão brigando e algumas coisas assim estão acontecendo. Talvez não seja o seu dia. Talvez esteja num dia mal. Mas quando você está nesse momento, você tem que dizer, não, não é sobre mim nesse momento. É sobre você. É te adorar. E por mais que eu esteja me sentindo mal, você ainda é digno de todo louvor. não é sobre onde, é sobre quem. E... E se uma esposa falasse para um marido, sabe, querido, eu realmente te amo quando as músicas românticas estão acontecendo. Sabe, quando eles estão tocando a nossa primeira música. Eu realmente sinto um amor naquele momento, mas no resto eu não estou sentindo mais. aquilo vai limitar aquilo vai limitar o seu amor a um momento enquanto as músicas estão... A música está tocando em muitos crentes. E se a gente se sentisse com Deus nesses momentos, você acha que você é culpado nesse momento? Talvez. E às vezes eu sinto como se estivessem tocando o Waymaker. Eu sinto, nossa, eu sinto algo, mas... Quando alguém está tocando eu não sinto tanto. Mas... Sabe, eu já estive numa guerra de worship por tantos momentos. Não é sobre as pessoas, é sobre Deus. E quando é sobre Deus, quando você vê alguém cantando, você vê ele e você encontra Jesus nele por causa do encontro deles. Você celebra e você canta. porque quando Deus está em primeiro lugar, todas as outras coisas se encaixam em um lugar. E isso foi o momento para um seminário de adoradores, mas eu amo o nosso time que ele carrega tanto um coração por várias músicas que... E nos ajuda a trazer uma adoração a ele. E porque é sobre o... o... Quem é... Isso não é só sobre um... porque isso não é... Isso é sobre quem? Isso está sobre todos os dias. Isso começa a ser um... um estilo de vida. Então, quando a gente está... Eu quero te dizer sobre isso. Isso é o que está nas partes profundas de mim mesmo. não só... mas na minha intuição. Na convicção de quem eu sou. E... a verdade é sobre a realidade de quem ele é. e fala sobre... adora ao Senhor no... de acordo com o que ele é. Não a profundidade que ele é. Não somente hoje, mas para sempre. E quando... Sabe? Os músicos, eles podem cantar e podem... eles podem ser expressados dessa forma, mas não é sobre isso. Eu sei que se... Às vezes você está... Às vezes você está dizendo que você está vindo para a igreja, você está chamando a igreja um... um... lugar. Mas eu realmente quero que a gente veja que é mais do que cantar. É em espírito e em verdade, de acordo com quem ele é. E eu quero te dizer de um... Um... Um adorador é aquele que... que... coloca o seu coração... e oferece o coração a Deus, continuamente. Sabe? De forma santa e aceitável a Deus. No ato de adoração. E existe um... Se render nesse momento de se entregar a Deus. E isso é tão poderoso e maravilhoso de você poder adorar ao Senhor. De escolher... Sabe? Eu quero te dizer uma coisa nesse momento. Nesse momento em que todos os joelhos se dobrarem, cobrarem... Esse momento é de adoração. Quando você escolhe dizer... O Senhor é o poderoso, eu reconheço o seu poder e o seu valor e eu estou te dando em tudo. Adorar é quando você escolhe adorar. Você pode forçar alguém a orar, mas você não pode forçar alguém a adorar. Porque isso é dentro do que você é. agora... Eu espero que isso faça sentido. Não tem tempo para explicar, mas Gênesis diz que Abraão... Essa parte é a primeira em Abraão, em Gênesis, fala... quando Isaac está sendo oferecido pelo mandamento de Deus e quando ele está dizendo que todas as promessas é a coisa mais importante na vida dele, ele está entregando a Deus e ele está... Ele tem... Ele sabe que isso vai voltar para ele porque ele sabe que essa é a parte da promessa de Deus. Ele não sabe como vai fazer, mas ele sabe... Esse é o primeiro... Essa é a primeira vez que a palavra adoração é usada na Escritura. E isso mostra que essa adoração é algo mais forte que emoções. Isso é uma entrega, uma confiança, entregar e apresentar tudo o que você é. E outra vez que é mencionada, quando você está indo cronologicamente e não apenas na ordem, existe também o Jó, um dos livros mais antigos e fala que em Jó, depois de perder tudo, ele rasgou as suas vestes e expôs a sua cabeça, caiu no chão e adorou. E se você está lendo isso, sabe, quando ele cai no chão, o que ele vai fazer? Ele vai lá e adora. E eu quero te dizer algo, que existem três testes de amor e eu vou dar um highlight nisso agora. A gente já falou sobre o primeiro que é... É... O primeiro é quando você... A segunda forma de amar é amar quando você está em momentos de quebra, momentos que você está se sentindo para baixo, deprimido, e esse momento, essa fundação, isso se torna a fundação de uma dupla adoração, de uma dupla bênção, porque isso vem... Isso é a fundação do encontro que ele tem. sabe, quando ele... Eu... Ele vai de uma forma ainda mais profunda e você acha que Jó ele vai ser todo sobre o que Deus fez na vida dele, mas Jó realmente ele conhece mais... Quando ele conhece mais a Deus, ele se arrepende de uma forma mais profunda, porque ele realmente encontrou ele. E o terceiro é de bênçãos. Em Deuteronômio 6, fala... E é maravilhoso, que fala... Ame todo o seu... Ame a Deus com todo o seu coração, mente e alma. E quando... Quando tudo está bem, você está abençoado quando está tudo bem e... Esteja... Quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, você também tem que adorar a Deus e as bênçãos, elas também são importantes, porque a gente não tem que adorar só quando algumas pessoas elas pensam que não é o dinheiro não é o dinheiro que traz... Não é o dinheiro que está associado à maldade, mas quando você ama a Deus mais do que você ama... Quando você ama o dinheiro mais do que você ama a Deus, isso é algo bem importante, você não pode servir a dois deuses. Sabe? Esses são os três testes que... Sabe? Existem algo de... Irmãos, tristeza e... Bênção, quais deles estão estendo... Qual é o que está sendo desafio na sua vida? Porque um deles... Talvez você já tenha passado por um deles, por dois deles ou pelos três, mas quando você passa por pelos testes, você tem que entrar e sentir que deixar que isso está entrando em você e vindo mais profundamente. Amém. Eu sei que você está entendendo a minha se eu estivesse aqui. E o ponto C é que o verdadeiro adorador é aquele que o Senhor, que o Pai está procurando. Talvez você esteja pensando, ah, eu não sei se eu sou um verdadeiro adorador, eu não sei onde começar, mas você precisa começar de algum lugar. Existem coisas que só estão crescendo quando elas começam de algum lugar. e existem algumas vezes a gente vem para Deus no momento que a gente precisa, mas aí a gente vê quando vê aquela mulher que quebrou o alabás. Sabe, às vezes a gente vem para Deus com o que a gente deseja, mas a gente vem nesse... Quando a gente não tem o que a gente precisa, mas a gente está fundado em amor. E eu acredito que a gente tenha uma oportunidade maravilhosa de entrar profundamente nessa estação. Então, a gente vai sair desse coronavírus, eu acredito que Deus Ele quer que a gente venha de uma forma poderosa no Espírito Santo e quando a gente tiver, a gente vai adorar nesse lugar de uma forma absurda, porque cada um de nós vamos ter entrado mais ainda numa adoração pessoal por essa estação. Quando a gente não tem tudo o que a gente precisa, às vezes, quando... Porque eu penso que as pessoas que participam de esportes ou fazem alguma coisa... em Deuteronômio 6, Quando... Esse pessoal de beisebol, eles sentem a energia dos fãs que estão ali e agora não tem ninguém ali. Então, eles estão tendo... Eu não estou falando de adorar ao jogo, mas eu estou querendo dizer... Estou trazendo apenas uma comparação. A gente não tem essas coisas, mas é a gente, Deus, e a chance da gente ir mais profundamente do que a gente já foi. e eu quero chamar você em espírito e eu quero chamar vocês para ir profundamente na minha vida e nessa estação como nunca fiz antes. E quando a gente voltar aqui, a gente vai saber que... vai estar tão profundo. Então, ame a Deus com todo o seu coração, mente e alma. Sabe? E não é sobre só esse coronavírus ou essas coisas políticas, mas é sobre isso de todo o mundo, na verdade. A gente vai estar sobre o trono juntos. De Gênesis, a Apocalipse fala sobre adoração. a gente não precisa. A gente não precisa esperar estar na igreja. A gente pode ter adoração no nosso momento entre a gente com Deus e é um privilégio que a gente tem. Todos nós, a gente vai estar todos juntos ao redor do trono adorando ao Senhor. Em Apocalipse, fala em 5, 11, 14, e eu vou terminar com isso, alguns minutos a gente vai estar acabando. E... Em Apocalipse, 5, 11, diz que... Então, reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e cujos viventes e ancianos cujo número de milhares e milhões de pessoas e eles proclamaam em meu vez. Digno ao Cordeiro que foi morto de receber a plenitude ao poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas da terra dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes bradavam amém e os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. nesse momento a gente pode entrar na realidade dos céus. E nesse momento a gente pode a gente pode viver na terra como nos céus. E eu vou terminar com Mateus 24 hoje porque o amor é muito importante nessas horas. E ele disse e por causa da multiplicação da maldade o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações e então chegará ao fim. Então Jesus ele pensou sobre esses momentos e ele está dizendo que por causa da iniquidade o amor não seria esfriado. E a gente está nesses dias a gente está nesses dias que amar a Deus e amar aos nossos ao nosso próximo é algo que está vindo de uma forma de iniquidade e a gente está tentando está tentando esfriar o amor mas amar a Deus mantém as nossas fés vivas e amar a Deus traz algo de partilhar com Deus nesses momentos difíceis. A gente não escolheu o tempo a gente não escolheu o tempo que a gente nasceria mas Deus nos colocou nessa geração e a gente não poderia estar em um a gente não poderia ser aqueles que a gente não poderia ser cristão sem esse momento de adoração e de orar mas é simplesmente de amar a Deus amar o teu Deus com todo o seu coração mente e alma esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos então vamos permitir que a nossa vida esteja alinhada vamos relembrar de Romanos 12 de pegar toda a vida a nossa vida cotidiana vamos entregar tudo a ele vamos nos manter como adoradores eu quero te chamar hoje para ser intencional nessa estação de adorar e se render na sua vida vamos orar pai obrigado pela sua palavra obrigado por nos lembrar por nos lembrar do seu chamado nas nossas vidas de adoradores e agora Senhor a gente vai colocar as nossas mãos como um sinal de de surrender que a gente quer tirar esse momento de deixar o nosso sim o nosso sim para você o nosso sim para o amor o nosso sim para amar todo o nosso coração e amor eu oro para que você coloque o seu amor em cada um dos nossos corações para cada pessoa que esteja ouvindo essa mensagem hoje que cada um de nós sejamos os adoradores que o Senhor está à procura a gente sente a sua presença a gente sente a sua unção hoje e a gente diz sim a esse chamado a gente te agradece Senhor em nome de Jesus e a gente vai ter um louvor por um tempo vamos deixar esse louvor ser a nossa resposta hoje vamos adorar Jesus taught about these days he said that the love because iniquity abounds love will get cold we're in those days loving God and loving our neighbor wars against the spirit of this age it is literally moving in the opposite spirit in a time where iniquity and lawlessness are trying to get love to cool off and become cold and all that kind of stuff loving God and worship keeps our hope alive and our passion alive loving God and worship brings supernatural endurance loving God and worship brings us the ability to partner with the Lord in the days of harvest you know you and I didn't pick the time we didn't choose the time we'd be alive God placed us in this generation and we can't really be in time believers we can't be the ones we're called to be without a lifestyle of worship and prayer and that at its essence is simply to love the Lord your God with all your heart all your soul and with all your mind this is the first and great commandment so let's allow our lives to be aligned with this core value let's remember Romans 12 to take our lives all that we are our ordinary life sleeping eating going to work walking around life let's give it all to him let's commit to being worshipers that God is seeking I want to call you today to be intentional in this season about worship and surrender in your life let's pray Father thank you for your word thank you for the reminder the reminder of your call on our lives to worship and Lord right now let's just put our hands out like as a sign of surrender right now right now Lord in this moment we just want to take this time to let our yes our yes to you our yes to love our yes to loving you with all of our heart soul mind and strength be established again I pray that you would strengthen the yes in every one of our hearts I pray Lord that each one that is hearing this message today Lord that each of us would become and be the worshipers that you are seeking we feel your presence we sense your anointing on this today and we say yes to this call we thank you for it Lord in Jesus name we're going to just have the team lead us for another couple of moments stay with us we'll wrap up in just a minute but let's let this song be our response today to the Lord let's worship together